Hoje foi dado como fim a era do Pelé, a despedida do Pelé, esteve o presidente da FIFA e muitos outros famosos, assim também como o presidente Lula do Brasil. Todos vieram prestar essa homenagem no último dia de despedida do considerado rei do futebol, Pelé. Comente aí a sua mensagem.